Vai, vai, começa a conversar Vai, vai, começa a conversar Vem balançando, vem balançando Vem balançando, vem balançando Oi, oi, vai, balançou, bicho Vem balançando, vem balançando Vem balançando, vem balançando Coloque a mão no chão e a bundinha empinando Vem balançando Sacode o peitinho, vem balançando Treme o bumbum, vem balançando Faz o quadradinho, vem balançando Desce gostosinho, vem balançando Vem balançando Vem balançando Quebra de ladinho, vem balançando Desce travando, vem balançando Mãozinha no chão, vem balançando Bundinha empinando, vem balançando Vem balançando, vem balançando Vem balançando, vem balançando Essa é mais uma braba que o Riquelme tá lançando Vai, vai, começa a conversar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vem balançando Coloque a mão no chão e a bundinha empinando Vem balançando Vem balançando Sacode o peitinho, vem balançando Treme o bumbum, vem balançando Faz o quadradinho, vem balançando Desce gostosinho, vem balançando 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 Vem balançando